E hoje já são de nananunã... Vamos dividir o ponto? Vamos dividir o ponto? Vamos! Amores do GIOH! Hoje, na minha cama, a noivinha do ano, linda, maravilhosa, Camila Queiroz! Que bom! Demorou, mas... Deu certo, né? No fim das contas, deu certo. Gente, há quanto tempo a gente tá tentando marcar? Há alguns meses. E há 84 anos. Camila, você tem muitos seguidores nas redes sociais. Você tá com 11 milhões de seguidores. Em três anos de carreira. É muita coisa. Você esperava que, em tão pouco tempo, você ganhou tantos prêmios? Porque com a Angel, você ganhou muitos prêmios. Sete. Sete prêmios! Você não sonhava em ser atriz, né? Você não tinha estudado ainda pra isso? Não, eu nunca estudei. Foi acontecendo, eu fiz vários testes na Globo. Mas pra estudar, eu precisava de dinheiro. E aí eu era modelo, e aí a carreira de modelo acontece e acaba muito mais rápido. Muito rápido. Então eu falava, gente, mas pra eu parar pra estudar pra ser atriz, eu preciso de dinheiro, não tem. Então eu preciso trabalhar como modelo agora, juntar esse dinheiro, voltar pro Brasil e estudar. E aí eu falei, gente, vou fazer isso. E aí no meio do caminho aconteceu a Angel. De agora em diante, o seu nome é Angel. Como que surgiu esse convite da Angel? A Angel tava morando em Nova Iorque em 2014. E aí em junho eu recebi um e-mail da Bruna Bueno, que é produtora de elenco da Globo. E ela disse assim, olha, a gente precisa de uma menina do seu perfil. Eu já tinha um cadastro na Globo, já tinha feito teste. E através do seu vídeo, teste, que eles pensaram... E ela entrou em contato comigo, é. Mas eles sabiam que eu nunca tinha sido atriz, que eu nunca tinha feito nada. Nunca tinha trabalhado com ela. Ela disse que era pra ser uma garota de programa, e que precisaria de um pouco mais, de entrega e tal. Aí eu falei, cara, não. Eu olhei aquele e-mail e nem respondi, eu falei, Jesus, abate, não. Pelo amor de Deus, não quero. Fiquei em pane. A gente é do interior, a gente é um pouco mais fechada, sabe? É, exato. A cabeça é diferente. Não dá, não dá e eu não respondi. Você não respondeu e-mail? Não. Não, 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 não! Conseguiram me convencer em outubro, eu voltei pro Brasil. Aí quando eu comecei a chegar no Rio, eu comecei a decorar o texto de duas páginas. Era um monólogo gigante. Eu olhava pro texto, ai meu Deus, eu tremia. Eu falei, meu Deus, sabe o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Morrendo de medo. Gente, mas assim, você nunca tinha trabalhado. Você pegou o texto e decorou, tranquilo. Você tem super facilidade. Super facilidade. E o texto era pesado. O texto não era fácil. Era uma cena quase de striptease, assim. E eu tinha que ficar de calça e de sutiã só. Também tinha que tirar blusa e tal. E aí, na hora do teste, a Bruna falou assim, Camila, eu acho que você vai passar pra próxima fase. Sonhos podem virar realidade. Meu Deus. E o par romântico da sua personagem é o Rodrigo Lombardi. Aí, eu lembrava do Raj, né? Eu falei, meu Deus, o Raj. Eu falei, o Raj, nossa. E aí, depois, me chamaram pra segunda fase. E foi aí que eu entendi que eu queria fazer ela. Porque a segunda fase, eu fiz com a Agatha Moreira. Que eles formaram as duplas, né? De Angel e Giovanna. Na verdade, Arlette e Giovanna. As duplas que eles queriam. E eu e a Agatha éramos uma dupla. E é muito louco, Ju. Porque eu e a Agatha já tínhamos morado junto em Nova York. Mentira. Como modelo. E quando eu conheci a Agatha, a nossa primeira conversa foi assim. A Agatha falou assim, meu sonho é ser atriz. E aí, eu falei pra ela, eu tenho muita vontade também. Ela falou, então, eu tô guardando dinheiro pra voltar pro Brasil. Eu falei, eu também. Mentira. E de repente, eu e ela estávamos juntas fazendo um teste pra uma novela. E aí, tudo pra você fez sentido naquele momento. Ah, eu achei incrível. E aí, a gente já fez esse teste com o Maurinho. O Mauro Mendonça, ele fez o teste com a câmera no ombro. E era um teste que inclusive era uma cena da novela. Que é onde a Giovanna descobria que a Angel fazia programa. Eu pensei que você estava bombando no mundo da moda. Eu estava até com inveja. Confesso. E a Arlette e a Angel estavam faturando uma grana saindo do homem. Você quer que a escola inteira fique sabendo? E aí, sei lá, um mês depois, eles me ligaram dizendo que eu tinha passado. E aí, eu queria saber se era com a Agatha. Mas aí, a Agatha. E aí, nós dois passamos juntas. E aí, deu certo. E aí, eu peguei a Angel. Tem que acreditar e ir atrás da fama, do amor, do sucesso. Só que tem que ser forte. Eu preciso de dinheiro, eu tenho que ajudar minha avó. E as cenas mais picantes? Você tirou de letra? Porque Verdades Secretas era uma loucura, né? As cenas eram muito intensas e cenas muito sensuais. Olha, nude. Pra uma menina do interior, o primeiro trabalho de atriz, se jogar assim de cabeça, você se jogou de cabeça como se você se jogou aos 14 anos quando veio pra São Paulo? Acho que foi. E eu tive uma preparação de elenco também muito boa com todo o time. Então eu acho que isso também foi me dando uma base, foi me ajudando a calçar o sapatinho ali devagar, porque eu me joguei de cabeça. Hoje, olhando pra trás, eu falo, caramba, se eu tivesse racionalizado naquela época, teria me prejudicado. Eu sou muito da emoção. E eu fui me entregando, fui me entregando e não me arrependo de nada. Eu acho que foi um trabalho que realmente mudou a minha vida. E graças a Deus, até hoje, a gente colhe os frutos disso. Porque todo mundo fala de Verdades Secretas com muita paixão. E você, quando decide uma coisa pelo que eu tô vendo, você se joga mesmo, né? Igual quando você foi convidada a cantar uma música com Lua Santana. Minha vida é um desafio, gente! É um desafio eterno! As pessoas olham pra mim e falam, vamos dar um desafio pra essa menina, vamos ver o que ela faz agora, vamos ver se ela se joga aí. Como que surgiu o convite? Ele me ligou e falou que tava criando o projeto 1977, e queria muito que eu cantasse uma música com ele. Eu falei, cara, você tá bem? Tá tudo bem? E eu falei pra ele, da onde você tirou que eu canto? Porque você nunca me viu cantar. Como que ele sabia? Ai, Giovana, que vergonha. Foi o seguinte... Na época era o Snapchat, né? Snapchat bombado. E você cantava no Snapchat? Eu dublei uma música dos Jogos Vorazes. Mas não dá pra escutar sua voz? Não! Se você tá dublando... Mas ele achou que era eu que tava cantando. Mentira! Ele não entendeu que eu estava dublando. Não, mas aí ele já tinha feito o convite, né? Aí eu acho que ele não... Ele falou... Ah, então tá. Então esquece. Valeu, obrigado. Acho que ele não sabe fazer isso, né? Aí ele... A gente vai dar um jeito. Aí ele... Ah, não. Mas olha, escutando a sua voz... Eu acho que você realmente consegue cantar. Eu falei, tadinho, cara. Eu falei, bom... Vou contar com autotune, né? Eu falei, vambora! E aí ele me chamou um dia pra ir pro estúdio, ensaiar. E a gente começou a ensaiar no microfone. De repente, no fim do dia, ele vira pra mim e falou assim, a música está gravada. Aí eu falei, hã? Pelo amor de Deus. Foi por acaso que a gente se escolheu em meio à multidão. São sotaques diferentes. Agora eu queria fazer isso, é difícil. Pra quem ainda não escutou a voz da Camila... Não escute, não precisa. Não, não, não. A gente vai fazer agora uma brincadeira aqui. Porque você tem a voz... Vamos cantar. Eu vou ter que cantar. Amor, mas relaxa, porque assim, cantar pior do que eu, ninguém canta. É verdade. E eu também vou cantar, então fica tranquila. Ah, Giovanna, que vergonha. Tá bom? Eu tô com a ansiedade, cantar com a Giovanna... Tá fácil, né? Alguma coisa aí pra gente tomar, pra gente dar uma soltadinha... A brincadeira é a seguinte, a gente vai tirar papeizinhos, vão vir algumas palavras e quem souber a música antes canta, a música que vier na sua cabeça da palavra que tiver aqui, pode ser qualquer uma. Ferrou. Ferrou? Você é lenta? Não funciona na pressão. Ah, pois é, eu também não, então não vai sair nada daqui. Então, olha, eu acho que pela primeira vez, eu acho que eu vou ganhar então, né, Léo? Porque em todos os programas eu sou tão lenta que eu nunca ganho. E você perde? Quer tirar ou eu tiro? Pode tirar. Mas você não pode ver primeiro, né? Vamos ver juntos aí. Luz! Você é luz, é estrela e lua... Tá ótimo, né? Manhã de sol... O quê? Meu iaia, meu ioiô... É bom que a voz dele alça, ninguém escuta a mim. Vamos lá. É assim... Você não sabe cantar. Nananouca, me beija na boca, me ama no chão. Chuva, chuva, chuva... Chuva cai... Não, não. Chuva bate na janela... Ai, caramba, não! Eu me lembro de nós dois aqui... Ouça agora aquela música velha... Que você cantou um dia pra mim... Essa é velha, gente. De onde a gente vê essa música? Não, meu, é lua vai. Chuva cai... Ilumina as pessoas. E agora? Foi fã de quem? Você é lua? Eu não sei qual é essa música. Canta. Que música que eu cantei mais? Chuva, chuva... Só peço que caia devagar... Não, agora é outra. Você cantou uma outra. O que você foi que eu cantei? Gente, que louca! 1, 2, 3 e... Sonho. É... Eu tenho vários, mas agora realmente eu não tenho nenhum. Sonho... Sonho... O sonho era um sonho de verão! E agora? A sonho de uma noite de verão? Porque eu fiz sonho em você de uma noite de verão. Acho que... É, não. Dividir o ponto, até porque você já tá muito na frente. Então está 2,5 a 1,5. Agora tá 3x1, pronto. 3x1, com um ponto pra cada. Samba. Samba. É, samba... Samba, samba, samba o lelê. Samba, samba, samba o lalá. Samba, samba, samba o lelê. Sai o lalá. Desce, desce, dança o lalá. Tem esse aí também. Desce, desce o lalá da Titi. Dança, samba, samba o lalê. Vida da banana. É em Galinha Pintadinha que tem essa música. Não, mas a versão original não, né? Não? Não, essa é uma música de verdade. É uma música de verdade. Ah, é? Viva Galinha Pintadinha! Aê! 1, 2, 3 e... Prédio. Vamos acordar de prédio. Esse prédio. Vamos fazer inveja no povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de nós. Faz amor gostoso... Lua Santana. Com a Camila. Gostou errar a música de meu padrinho, eu tô ferrada. Não dá. Não dá. Convido ele pra ser padrinho depois disso que ele se minta. Mentira! Ele vai ser seu padrinho? Quem são seus padrinhos? Ah, uma galera. Mas o que a gente conhece? Ai, o que vocês conhecem. Lua, Vanessa Diácon, Vossi Carrasco, que nos apresentou. Ai, que lindo! Cássia Kiss, Drica Moraes, Joaquim Lopes. Ah, uma galera. Ai, que legal! Sol! É... O sol há de brilhar neste lugar. Ah, é? Não... Não é assim! Ponto pra mim. Não, calma. Continua. Você tem que falar pelo menos um pouco mais. Calma, já falei a frase. Sol há de brilhar neste lugar. Como é que é o resto? Errou! Onda. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Não sei nem quanto que tá mais pra ela. Quanto que foi? Seis a três. Seis a três. Sacanagem. Com certeza não foi a pior pra vocês. Mas temos mais uma brincadeira. É... Meu Deus do céu. É o seguinte. Essa brincadeira aqui é muito maneira. É melhor. E agora? É melhor para vocês. Tchau.